E agora a gente vai para o quadro de atividade física para que você deixe sempre o seu corpo em movimento com uma aula que vai fazer uma mistura, tá? Para você fortalecer e também trabalhar a parte do cardio. E quem vai passar essa aula para a gente é a Cristiane de Arassatuba. Boa tarde, Cristiane! Corpo em Movimento. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, galera! Tudo bem? Bora para mais um programa top de sábado. Hoje, trouxe as meninas para a gente trabalhar fortalecimento e cardio junto. Bora começar o aquecimento? Vou passar uma sequência de polichinelo, ok? Polichinelozinho comum, alternado e alternado cotovelo. Vambora? Eu quero que você cronometra cada um 30 segundos. Vamos lá? Bora, meninas! E aí? Gostou do aquecimento? A alma começou a sair do corpo? Claro que não, né? Mas agora vai! Vamos lá! Eu quero uma sequência de corridinha na lateral, com mão no chão e salta. Só que eu quero que você agache, tá? Você vai descer com toda a postura bonitinha, ó. Mão no chão e saltou, ok? Não desça de qualquer jeito, porque senão você pode machucar as suas costas, ok? As meninas vão correr na lateral e dar três pulinhos e continuar na lateral. Pega seu relógio aí e marca mais 30 segundos. Desce daqui, eu quero três de 30 segundos. Pode colocar um intervalo de 15 segundos entre uma sequência e outra, ok? Vamos lá, meninas! Arrasa! Vamos pra outra etapa agora? Agora, vai ter uma corridinha frente e costa com três agachamentos. Gente, esse agachamento também postura. Perninha pra fora do quadril, abdômen sempre contraído, quadril encaixado, tá? Toda vez que você agachar, você vai jogar o seu peso pro calcanhar. Não pode tirar o calcanhar do chão, ok? Então as meninas vão fazer a sequência, repetindo. Três agachamentos, uma corridinha frente e costa. Marca aí mais uma vez. Três de 30 segundos. Coloca um intervalinho de 15 segundos. Bora lá? Arrasa de novo, meninas! Bora! Um, dois, três, corre! Terceira etapa. As meninas vão correr no lugar dez vezes. E vão fazer um agachamento um pouquinho diferente, ok? Coordenação motora vai mandar um beijo aí, hein? Acendeu aquela vela pra Nossa Senhora da Coordenação Motora? Acende aí que vai precisar. Ó, corridinha no lugar, só que um pouquinho mais acelerada, tá? Conta dez. Abriu, fechou, agacha. Ok? De novo, ó. Dez. Abriu, fechou, agacha. Vamos lá? Vai, meninas! Etapa final. Vamos trabalhar também o abdômen. Óbvio! A Lidy vai fazer uma sequência pra mim que você vai repetir. Eu quero remador unilateral. Dez repetições, contando um cada perna, ok? Quero três vezes. Vamos lá? Lidy, faz pra mim. Puxou uma, puxa a outra. Lembra de contrair sempre o abdômen, ok? Isso aí. Vamos lá, meninas! Todo mundo, arrasa! Bora! Como eu costumo brincar com as minhas alunas, por hoje é só, meninas! Gente, muito obrigada! Aproveite o sábado. Maíta, beijão! Até a próxima, galera! Obrigada, meninas! Valeu! Obrigada pela participação, Cristiane! E parabéns porque você está grávida, né? Então daqui a pouquinho você volta gravando alguma coisa pra gestante. Um beijo pra você, lindeza!